E o próximo leilão de aeroportos brasileiros já está marcado. Em 7 de abril, 22 terminais serão concedidos à iniciativa privada. As metas são melhorar o serviço para passageiros, criar empregos e fortalecer o setor. Os 22 aeroportos que atualmente são administrados pela Infraero serão concedidos à iniciativa privada por 30 anos. Como contrapartida, as empresas vencedoras terão que fazer investimentos de cerca de 6 bilhões de reais na infraestrutura dos terminais aeroportuários, melhorando o serviço para passageiros, criando empregos e fortalecendo o setor. O mais importante para a sociedade é a questão dos investimentos. Serão cerca de 6 bilhões de investimentos privados que serão transformados em obras de melhoria, de ampliação e aumento da qualidade do serviço para o passageiro. O leilão será dividido em três blocos de aeroportos. O Bloco Sul será liderado pelo aeroporto de Curitiba, o Central pelo de Goiânia e o Norte pelo de Manaus. A expectativa é que a União arrecade até 300 milhões de reais com a realização do leilão este ano. Nós já temos 22 aeroportos no Brasil já operados mediante concessão, então nós temos aí bons exemplos de melhoria significativa da qualidade de serviço. Obrigado.